Pessoal, quem aí já assistiu Tudo por uma Esmeralda, de 84, eu me apaixonei por esse filme, tô louca pra ver o segundo, e é ali o Michael Douglas com a Kathleen Turney, e, ai, eu achei, assim, tão divertido esse filme, sabe, um clássico sessão da tarde ali, e aquela aventura que é ingênua ao mesmo tempo, né, é uma aventura, assim, gostosa de ser assistida. Olha, aqui a gente tem uma escritora de aventuras românticas, e o filme começa com a visão do conto dela, que ela não sabe que ela vai ter que passar por aquilo ali, né, e ela acaba sendo levada pra selva colombiana por um fato, e, ai, ela vai ter que entregar ali um mapa do tesouro que ela recebeu pra esses caras, né, que tão chantageando ela, e ela acaba conhecendo esse galã, que é o galã ali dela, dos livros dela, que tem tudo a ver com o galã dos livros dela. Então, eu achei muito legal, gostei bastante. A sequência é a joia do Nilo, que eu quero ver também, e vou trazer aqui pra vocês. A sequência é a joia do Nilo, que eu quero ver também.